Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Tia Fla! E no vídeo de hoje, uma disputa muito esquisita! Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção! Que jogo é esse que você trouxe para o canal? É o seu totô? Amiguinhos, não acredito! Esse é o jogo empurra tijolinho, aqui é uma parede cheia de tijolos amarelos, um desentupidor vai para a produção, um fica para a Tia Fla! Na minha vez, eu empurro qualquer tijolinho, tiro, sem deixar o totô da produção cair! Se cair, perdeu, entendeu produção? Tá preparado para perder? Eu que não quero deixar esse totô cair! Amiguinhos, já deixem o seu like se vocês querem mais jogos divertidos aqui no canal e para quem está chegando hoje, se inscreva, assim você não perde nenhum vídeo de brincadeira aqui da Tia Fla! Par ou ímpar, produção? Eu ímpar? Um, dois e já! Ih, produção, a par ganhou! Começa! Empurra! Empurra com a ponta do desentupidor! Oi, esse tá fácil! Caiu lá para trás, então eu também vou nesse! Uh, balançou, hein produção? Ai, amiguinhos, a Tia Fla tá ficando nervosa, eu não quero perder! Deixa eu segurar aqui, para não virar tudo! Encostou no tijolinho, tem que empurrar! Tá difícil! A cara do totô, amiguinhos! Tá muito engraçado! Se cair mais de um tijolinho, não tem problema! O que não pode é derrubar o totô! Ele tá segurando a parte laranja também, não tem problema! Cai, 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 cai! 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 Vai! Vai! Produção tá rindo! Minha nossa, o que que é isso? 1x0 para a Tia Fla! Ai, agora montar de novo! Vai! Paroímpa! Eu paro! Eu começo! Uhul! Lá vai produção! Tá muito fácil! Tô armando uma cilada para a produção, amiguinhos! Ô, ele tá indo bem! Ixi! Consegui! Olha, tremeu, hein? E agora, amiguinhos, qual será que a Tia Fla pode tirar? Esse! Ih, encostei! Consegui! Olha, esse tava difícil! Ai, produção, tá com medo! 1x0 para a Tia Fla! Olha, produção, foi bem! Hum, e agora? Tá ficando cada vez mais complicado! Esse! Hihihi! 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 Vai, produção! Hihihi! 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 Vai cair! Vai cair! Produção tá com medo de perder de novo! Hihihi! Conseguiu! E agora, amiguinhos? Qual que a Tia Fla tira? Esse É que foi fácil Olha os tijolinhos tudo aqui atrás Deixa eu tirar Vai produção Encostou tem que tirar Ixi e agora? Amiguinhos Fiz o vacilado na produção Ele não caiu Então não tem problema derrubar o monte Nossa Que fácil e agora? Nossa Amiguinhos se eu conseguir empurrar Esse bem forte tudo vai descer Mas o Toton não cai Ou será que ele cai? Aqui Caiu Não acredito Mas está um a um Última rodada Quem ganhar é o vencedor Pronto Agora é a sua vez de começar a produção Mais rápido Ó Está ruindo bem rápido Está com medo Produção Ui Quase derrubei Vai Nossa Vai cair tudo Amiguinhos Não caiu Amiguinhos Amiguinhos A Tia Fá empurrou A produção não conseguiu empurrar Foi uma cilada Mas ele empurrou Porque não tinha caído tudo Por isso que tem que tirar Todos os tijolinhos atrás Agora eu E agora? Esse Produção está concentrada agora Amiguinhos Vai cair Vai cair Vai cair Não caiu E agora? Qual que é a Tia Flatira? Está difícil Esse Não E agora? Perdi Amiguinhos Não acredito Mas não tinha jeito Talvez eu conseguisse Mas não deu certo Gostou produção? Muito legal esse jogo Precisa de bastante concentração Prestar atenção nos tijolinhos Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que hoje a Tia Flá perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Não se esqueçam de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau Levanta o seu totó produção Tchau Tchau Tchau